Tranas do cutiano, Marco Antônio da Silva, ele é o Pio de Palestina, sete vezes campeão aqui em Palestina, Penta campeão, atual campeão de Marretos comigo no Internacional, Campeão Arqueiro, a tropa WR, abre o portão, é hora de vencer, vem com o Pio, vem com o Pio, puxa e fora, é show em Palestina, Marco Antônio da Silva pode pegar ele lá. Humberto Junior, Marco, Marco Antônio da Silva, pode aplaudir o Pio aqui de Palestina, é impressionante.